Carlos, no lugar, maravilhoso dia, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ele, galera E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho é a sua esposa Deise Era pra gente estar fazendo essa homenagem pra você, hoje, à noite Mas, se eu não me engano, há empresas que vão ser dedetizadas, não é isso? Então a gente acabou antecipando e vindo pra cá um pouquinho mais cedo E geralmente, Carlos, quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro É assim, meu Deus, que mico, que vergonha Sem um negócio desse eu mato minha mulher E outras coisas mais Mas uma coisa, Carlos, você pode ter certeza absoluta, meu amigo Na vida, existem só dois tipos de homem Aquele que desperta tanto amor em uma mulher Que tem o privilégio de receber uma loucura de amor E essa mulher gritar pra todo mundo o homem especial que você é E existe aquele homem que desperta tanta raiva em uma mulher que leva um par de chifre O que não é o seu caso, meu querido Parabéns de verdade por você ser tão amado Merecedor dessa homenagem Por conhecer por tanto louvor O significado da palavra amor E às vezes quando a gente vai fazer uma loucura de amor, Carlos As pessoas acham que pra você fazer uma homenagem legal Você precisa de um monte de gente E na realidade você não precisa de nada disso Você só precisa de duas coisas Um homem que ama uma mulher E uma mulher que tem um amor incondicional por um homem Só isso Tudo isso já faz a homenagem ser perfeita E você tá sozinho E eu não quero que você em nenhum momento sinta-se realmente constrangido Com o presente que a Deise tá mandando pra você Essa foi a forma que ela encontrou Não pra dizer, não pra você se sentir o cara mais envergonhado do mundo Mas pra você realmente se sentir o homem mais amado desse mundo Que foi essa a real intenção dela E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem da Deise pra você Receba essa mensagem com muito carinho Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu Mas brota como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro uma paixão nos tomou E aos poucos Os sentimentos foram amadurecendo Até que pudemos nos firmar No amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo Um só segundo Por ter escolhido você para amar Por toda a minha vida Você tem sido meu companheiro E o confidente E o amante Conhece todas as minhas qualidades e defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim O que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será o melhor homem O melhor amigo E o melhor esposo Eu amo você Feliz aniversário meu amor E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Foi tão especial Que eu tenho uma cartinha Da desde para você Amor Eu imagino que você deve estar Morrendo de vergonha Que você deve estar Sozinho Na porta da empresa E ao mesmo tempo Que você deve estar Com um pouquinho de vergonha Você também Deve estar muito emocionado Estou fazendo essa homenagem para você Para que você saiba O quanto você é importante E especial na minha vida Recentemente Passamos por uma fase tão difícil Por um problema Que foi tão difícil para mim E se foi para mim Imagina para você Nunca vai parar E você 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 superou tudo isso E hoje Hoje nós estamos aqui Celebrando o seu aniversário Celebrando A sua vitória Amor Eu só tenho a agradecer a Deus Pelo homem Pai Marido Que você é para mim Hoje É o seu aniversário E eu queria te dar um presente Que ficasse realmente Guardado E eternizado No seu coração E na sua memória Quero te dar um dia maravilhoso E um dia especial Acredite Eu vou fazer o possível E o impossível Para te fazer feliz Porque você é E sempre será O grande amor da minha vida E eu não estou fazendo essa homenagem Para você se sentir o homem Mais envergonhado desse mundo Eu estou fazendo essa homenagem Para você realmente Se sentir o homem mais amado desse mundo Porque é esse O sentimento que eu tenho por você Amor Eu amo você incondicionalmente Feliz aniversário Meu amor E essa é pra você meu amigo Com muito carinho Parabéns Para você Nossa vaca querida Muitas felicidades Amor perdida Parabéns Para você Nossa vaca querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades 心 É o seu aniversário Vamos festejar os amigos de TV Com felicidade, com amor no coração Que a sua vida seja sempre dança e emoção Bate, bate, fala que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Vá! 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 Cinary! Vá! Vá! Parabéns, Carlos, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem, por despertar tanto amor a ponto de receber esse tipo de homenagem. Eu queria que você olhasse para a câmera e mandasse um beijo para o seu amor. Parabéns, Jorge, o sorrido é saudável dessa homenagem. Valeu, valeu, valeu! Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia.